Oi, tudo bem? Aqui é da 7ª Agência Imóveis de Itanhaém. Eu sou o Jefferson Calisto e eu vim te mostrar uma casa que acabou de entrar à venda. É uma casa usada, semi-nova, que está em ótimo estado de conservação. Essa casa está localizada no bairro de Suarão, um local bem residencial. Olha só, ruas calçadas, com bastante moradores. Aqui perto tem todo tipo de comércio, duas linhas de ônibus. É um local muito bom para quem resolveu fixar residência no litoral e ficar próximo a toda a infraestrutura. Lembrando que aqui tem escolas, tem duas linhas de ônibus. Então é um bairro assim, bom para se morar. Vou te mostrar essa casa com o máximo de detalhes. Olha só, a calçada dela, foi colocada essa tipo pastilha, né? Ficou bem bacaninha, ficou legal. É uma vizinhança boa, com bastante moradores. Logo na frente tem espaço para estacionamento aí, para dois carros, tranquilamente. É um projeto moderno, você pode ver, são dois telhados, uma base de telhado assim por baixo, outra base por cima. Aí nos fundos já é aquele estilo colonial de duas águas. É um projeto assim, arrojado, bem moderno. Portão de madeira maciça, né? Piso do quintal antiderrapante. Ali nós temos uma duchinha de praia, também com umas pastilhinhas. Que é legal, né? Você chega da praia, já vai lá, limpa o pé, tira areia e não suja a casa. Ó, as esquadrilhas da casa toda é de alumínio, já tem grades. A casa toda já está com talha, para quando chover a água da chuva não respingar na parede, não ficar manchado, né? Não ficar com mofo. Aqui tem essa varandinha aqui, para proteger da chuva, quando você vai entrar na sala. O interessante é que são duas portas, né? É uma porta de entrada da sala de madeira maciça e tem uma outra porta de entrada da cozinha. Aí, todas as janelas já tem grades. É uma casa realmente bem equipada. Ela já está com tudo que precisa. Só está faltando você. Aqui no fundo, ó, tem um bom espaço. Dá para você fazer aquela área gourmet. Talvez fazer mais um dormitório. Ou, de repente, nesse espaço aí, não sei não, dá até para pôr uma piscina. Não vai ser aquela piscina, mas dá para se refrescar. Olha só que espaço bacana que tem aqui atrás, que ainda pode ser aproveitado. Ó, o telhado de trás, como eu falei, né? São duas águas. Então, na frente há um telhado sobreposto um ao outro. Aí, atrás, é um telhado de duas águas. É um projeto, assim, arquitetônico bem diferenciado. E a casa está boazinha. É usada, né? Mas está em ótimas condições de conservação. Você não precisa fazer pintura, não precisa arremate. Ela está bem cuidada. O atual proprietário está conservando ela bem. Se bem que é uma casa nova, três anos, né? Ó, aqui nós temos o local, né? Para colocar o botijão de gás. Protegido, fechadinho. Não vai atrapalhar o espaço da cozinha, né? Deixa o botijão pelo lado de fora. Aqui o detalhe do telhado da varanda. Bem bacana mesmo. E essa casa, ela está por um precinho bem legal. Ela pode ser financiada pela caixa. Dá para você dar aí uma pequena entrada, financiar a diferença. É questão de você chamar a gente em particular. Para a gente ver o que é necessário aí para você comprar essa casa. E aproveita também, já se inscreve no nosso canal. Não esquece de dar aquele like, que ajuda bastante a gente, né? A estar produzindo esse tipo de conteúdo. Ó, o piso da casa é todo um piso frio, assim, imitando porcelanato, né? Ele é bem bacana. Esse piso aqui, você passou um pano úmido, ele está limpinho. Então, seria a sala na frente. Com a cozinha, o balcão estilo americano, né? Ó, a tampa do balcão é de granito. É uma sala bem razoável, num tamanho legal. Dá para acomodar aí os seus móveis, né? Você vê, a questão de usar a criatividade. Você pode pintar a parede de uma cor. Colocar um grafiato na outra. Para dar um destaque e fazer um tchan. Ó, essa pia de granito, né? Com o balcão já embutido. Ali o fogão também está embutido. Está bem planejada a casa. Está bem aproveitados os espaços aí para... Você não passar sufoco no dia a dia. Com azulejo até o teto. Aí, aqui é o corredor interno da casa. Aqui nós temos um banheiro com box de vidro. Revestimento cerâmico até o teto. Você vê que é uma casa bem clarinha, né? A pia também é de granito, acompanhando o mesmo material da cozinha. É um projeto que ainda está bem atualizado. Ó, aqui seria o primeiro dormitório. Um espaço bom, né? Dá para acomodar bem os seus móveis. Eles, por enquanto, não colocaram muita coisa, né? Então, dá para você ter uma boa ideia aí de espaço. A casa por dentro, você pode ver, ó, está impecável. Não tem nenhum detalhezinho para fazer. É questão de comprou, pagou, a gente vai no cartório, transfere para o seu nome, pega a chave e vem curtir a sua casa na praia. Ou, se for fazer um financiamento também por banco, é o tempo de aprovar o crédito para você poder fazer a mudança. Ela não precisa de nenhuma reforma, nem nada. Lembrando que ela está com um precinho bem bacana. Aí seria questão de você entrar em contato para a gente fazer um cálculo, ver quanto você precisaria dar de entrada, quanto vai pagar por mês. Basicamente, crédito imobiliário depende da data de nascimento e da renda do interessado. Ah, mas por que a data de nascimento? Porque, assim, o prazo de financiamento, né, a gente precisa da data de nascimento para calcular o prazo. E precisa da renda para calcular o empréstimo, para ver quanto o banco vai te emprestar, quanto você vai pagar por mês, qual o prazo, qual a diferença que você precisa dar de entrada. Então, para a gente fazer uma simulação, precisa só de duas coisas, data de nascimento e renda. Dá para usar o fundo de garantia, se você tiver como entrada, né, e pagar uma suave parcela por mês. Ó, é uma casa bonitinha, está bem acabadinha, não precisa manutenção, não precisa fazer nada, está por um precinho bem legal. Chama a gente em particular, vamos agendar uma visita, porque uma casa tão charmosa como essa, não vai ficar à venda por muito tempo. Aquele abraço e fui!